Mishpatim, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim é conhecida pela quantidade de leis que tem entre homem e seu semelhante. Entre essas leis, diz a Torá no capítulo 22, versículo 4. Quando a pessoa vai mandar seus animais no campo vizinho, mandar não precisamente precisa mandar. Ele deixou a possibilidade e a abertura que os animais dele invadam o campo vizinho e acabam comendo a produção do vizinho. Metav Sadeu, Metav Karmoshan, vai pagar do melhor e do mais caro. E nos ensina Rashi. Ele está levando seus animais pelos campos vizinhos e acabam prejudicando os campos vizinhos, seja com seu andar ou seja comendo. Abraam Abinu se separou de Lot porque os pastores de Lot liberavam comer os animais em campos alheios. E Abraam Abinu não podia considerar nenhum tipo de Gezel. E ele se separa de Lot. Quando Eliezer veio pegar Rivká, para a mulher, para Itzhak, está escrito claramente no versículo que os camelos estavam confusinhelas, estavam fechadas as bocas para eles não comer em dos campos vizinhos no caminho. Então a gente vê como Abraam Abinu se cuidava tanto de Gezel. A gente sabe que Abraam Abinu era o pilar da fé, o pilar do Gézel, mas vocês veem como ele se cuidava de Gezel, de não ter absolutamente nada que não lhe pertencia. Tem muitas coisas... Às vezes a pessoa acha que é roubo. Roubo é... Vem uma banda, assalta um banco. Isto é roubo. Furto. Não. Tem alajot. Tem alajot. Certo? A pessoa que ele entra num lugar onde tem pessoas dormindo, ele vai e liga a luz e acorda eles, atrapalha eles, não importa se é um parente, um familiar ou não, é Gezel, se está roubando o sono deles. Conhecida a história com o rabi Israel de Salanter em Osdiamim, Rosh Hashanah. Estava cheia de sinagoga, cheia, 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 cheia. Não tinha área acondicionada na época. Então eles deixavam aberta, era calor, época de calor, no hemisfério norte. Ainda estão as janelas abertas, as portas abertas, e uma pessoa ele fica rezando a Amidá na porta. O rabi Israel de Salanter chamou ele, Gazlan, você é um ladrão porque você está roubando o ar fresco que entra pela porta. A pessoa vai... Quem pensa nisso? A pessoa tem uma caneta na mesa, ele vai e usa. Mas é sua a caneta? Talvez alguém tenha que pedir licença. A Torá envolve a pessoa em todo momento, principalmente nessa questão de Gezel. Existe um conceito de Gezel. Certo? E por isso que as crianças, desde pequenas, quando começa o Talmud, começam com esse tratado, Teneziquim. Justamente para saber que o que lhe pertence ao outro, é do outro. E se eu fazer um prejuízo para o outro, eu devo pagá-lo. É muito importante, e a Torá frisa isso de várias formas aqui, tem várias formas de fazer prejuízo para o outro, através de... É muito importante a pessoa tomar cuidado em relação a esta questão de Gezel. E como a Torá frisa isso em Perashat Mishpatim, e em coisas que às vezes a pessoa não precisa dizer, não, tem nada. E não vai falar do Malpí, ninguém. Ninguém se preocupa. Vai, pega, usa. Espera aí, Gezel. Grandes, a Hamim se cuidava de Gezel. Ao máximo, ao máximo, ao máximo. Ao máximo. No fim da Perashat, aqui temos um conceito muito interessante. Quando vamos começar, depois vamos voltar na Perashat. Quando a pessoa tem uma festa, principalmente, Baluch Hashem agora voltou à época, ela pode fazer festa um pouco mais aglomerado, para ir lá na sinagoga, etc. E as pessoas vão na festa. E eu devo ir porque eu conheço a mãe, eu conheço a irmã, eu conheço a avó, eu conheço a... etc. Então, pessoal, às vezes a gente perde um pouco a questão de que para que a gente está indo na festa. Nós temos que participar. Participar significa não apenas com o físico presente lá no local da festa e cumprimentar e fazer apenas um social e vamos embora. Participar significa participar, sentir a festa do outro. Sentir a festa do outro. Eu falo isso para o público feminino, principalmente porque elas que mais vão em esses eventos e muitas vezes falta essa sensibilidade. não apenas participar por uma parte social. Também é importante. Claro, a pessoa obrigatoriamente, muitas vezes tem que ir e cumprimentar um minuto, mas o mais importante é a pessoa... Lasset Beolim Haverot. Lasset Beolim Haverot quer dizer tem alguém conhecido, parente, etc. que tem uma festa, você participa com sua alma, não só com o corpo. Se alegra com a pessoa. Da mesma forma que quando alguém tem um problema, tem que se associar a ele e tentar carregar o jugo do problema juntos dentro das possibilidades da pessoa. E se não pode fazer nada, pelo menos rezar por ele. Da mesma forma, nas alegrias também. Donde vemos isso na Prashah? A Torá nos conta que quando viram o trono celestial, tinha embaixo do trono celestial, eles viram Livnatasapir, um tijolo de sáfira. e diz Rashi, esse tijolo de sáfira que estava representando e a Itália, e a Fana Bechá Tchibut, estava na frente da Kadosh Baruchu, esse tijolo, na hora da escravidão, para lembrar Tzaratam, Shal Israel, o sofrimento da Misrael que estavam sendo escravizados com tijolos, com construção. Então, o Kadosh Baruchu aqui nos ensina que ele era Nose Beol, essa característica que se fala em hebraico, Nose Beol, em Haveró. Carregar junto seja o problema ou seja a alegria. Carregar junto não é um social. Carregar junto significa sentir. 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 Sentir significa que a pessoa sente. Estou feliz que fulana está casando o filho. Estou feliz que o meu avô é a irmã de fulana. Estou feliz que fulana ganhou um menino. Estou feliz que ganhou uma menina e assim sucessivamente. Sentir a felicidade é como se fosse sua. Como se fosse um parente próximo de você. E a mesma coisa também é o contrário. Quando o homem não tem um problema sentir. Isso é uma característica que embeleza o comportamento de Am Israel. Shabbat Shalom. Amém. Amém. Amém.